Em Paranaíba, houve prisão, notícia boa. Olha lá, houve prisão, teve até golpe também lá no comércio lá da cidade, prejuízo de 2,6 mil. Vamos ver, Gê, Martins. É o Gê? É. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata, boa tarde, Juninho. Aqui em Paranaíba, a Força Tática realiza a prisão de um homem flagrante por tráfico de drogas. De acordo com um boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática, da Polícia Militar, realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Jardim América 2, por volta das 5 horas da tarde de ontem, a fim de coibir o comércio de entorpecente. Haja vista que uma residência localizada na rua Odília Alves Garcia Araújo já foi alvo de diversas denúncias sobre o comércio de crack. Sendo assim, ao passarem pelo local, os policiais visualizaram um indivíduo saindo da residência alvo das denúncias, com o invólucro na mão. Ao tentar realizar a abordagem, o referido autor se evadiu, retornando para a garagem da casa e tentou arremessar o objeto. No entanto, ele não obteve êxito, pois o invólucro bateu no muro e não o atravessou. Como o autor ofereceu ali resistência no momento da abordagem, foi necessário realizar o uso diferenciado de força, a fim de contê-lo e algemá-lo. Após a busca pessoal, foi encontrado em suas vestes uma porção de crack. Isso mesmo, a denúncia estava certa. Foi encontrada ali nas vestes do indivíduo uma porção de crack. Após a varredura pelo local, constataram também que o referido objeto, que seria arremessado, tratava-se de outra porção ali, uma porção de maconha. Diante do flagrante delito, foi realizado uma busca no interior da residência, tendo êxito em localizar uma grande porção de crack. Sendo assim, o homem de 22 anos foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis. Na delegacia, na presença da autoridade policial ali, o homem informou que, após ficar maior de idade, era a primeira vez que estaria comercializando entorpecentes. Vocês acreditam nisso, né? Devido aí a situação estar difícil. Usando aí do argumento que a situação estava difícil e voltou aí a comercializar entorpecente. Ah tá, se essa moda pega, vai ficar difícil. Olha, vítima de estereonato perde R$ 2.600. Compareceu à delegacia de polícia na data de ontem, dia 16, por volta das 9h20min da noite, a vítima, a mulher de 43 anos, informando que trabalha em um consultório médico e por volta das 8h de ontem, da noite de ontem, recebeu uma mensagem por telefone via o aplicativo WhatsApp e o colega do trabalho pedindo que fizesse aí uma transferência em dinheiro no valor de R$ 2.600. Ela, então, acreditando ser a colega de trabalho, efetuou o depósito, quando, na realidade, o telefone da amiga havia sido clonado, ou seja, a mesma acabava de fazer aí uma transferência via Pix para uma conta do Mercado Pago em nome de um desconhecido. O fato é que, após entrar em contato com o verdadeiro dono aí do aplicativo do WhatsApp, a mesma descobriu que havia sofrido um golpe e procurou a delegacia de polícia. Olha que prejuízo, hein?